Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Cantem o samba de fora, o samba canção E o samba rasgado Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado Cantem ciranda ao freio, o cúcu, o machixe, o baião enxachado Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá